Tudo começa com planejamento. Você vai fazer um álbum. Tá bom, então tá bom. Quanto custa fazer um álbum? Gravar dez faixas, fazer a capa, mixar, masterizar, todo esse tempo, o custo disso. E aí você tem um álbum pronto. Mas não acabou isso. Não acabou por quê? Porque você ainda tem que colocar no seu orçamento quanto você vai gastar para divulgar. E mais, não acabou ainda, porque você vai precisar ter pelo menos um vídeo hoje disso. Então agora vamos pensar nesse orçamento todo que você tinha. Às vezes você começar por singles vai valer mais a pena. Quer dizer, você não tem um dinheiro para tudo isso. Então você vai fazer um single, vai fazer um bom trabalho nesse single, vai fazer um vídeo legal nesse single. E aí você vai... Por quê? Porque é importante hoje pensar também que a sua distribuição digital, além de ir para todos esses streamings, e parar de pensar que só existe o Spotify, pessoal. Você tem Spotify, você tem Apple, você tem Amazon Music, agora que está estourando aqui. Inclusive a Amazon, no nosso workshop, falou que a música brasileira instrumental anda muito bem ali pela idade do público. Olha que interessante. Então até para você saber quais os streamings. E, complementando, você tem um público gigante no YouTube. Isso que eu ia falar, YouTube. YouTube é onde as pessoas mais ouvem música. E se você hoje não fizer esse lançamento e tiver alguma coisa no YouTube, porque você pode colocar só um art cover lá, colocar uma capinha e colocar o seu som. Mas se você fizer um vídeo para o seu som, vai mudar isso. Primeiro porque vai ter a imagem do artista, está certo? Você vai estar ali aparecendo no vídeo, o cara quer ver isso. Então eu, na minha opinião, se você tem um budget, tem um orçamento grande para fazer um álbum inteiro, ter dinheiro para divulgar todos esses tracks desse álbum, fazer vídeos para isso, então é uma estratégia. Se não, é estratégia de single. Então, respondendo a pergunta dele, ele não tem regra. A regra é você olhar quem é seu público, como você vai falar com ele, mas diz quanto você tem de orçamento e que você tem que divulgar. Lançar, distribuir, é o primeiro passo de uma grande jornada de você andar nessa divulgação. e que você tem de orçamento que você tem de orçamento que você tem de ouçamento 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 que você tem O que é isso?